Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as principais notícias do governo federal. O Diário Oficial da União publicou em edição extraordinária a exoneração do ministro da Defesa Raul Jungmann. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Segundo o Ministério da Defesa, a exoneração ocorreu por conta de uma questão técnica ilegal. O presidente em exercício, deputado Rodrigo Maia, exonerou Raul Jungmann do cargo de ministro da Defesa porque, senão, Raul Jungmann perderia o direito de ser suplente do deputado e atual ministro da Educação, Mendonça Filho. Segundo esta nota do Ministério da Defesa, o presidente em exercício, deputado Rodrigo Maia, se baseou nos artigos 56 da Constituição Federal e 241 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Nessa mesma nota, o Ministério da Defesa informa que amanhã o Diário Oficial da União já trará a nomeação de Raul Jungmann ao cargo de ministro da defesa e também seu afastamento do país, já que Raul Jungmann vai representar o presidente Michel Temer na posse do novo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Lembrando que Cabo Verde fica na África e tem como língua oficial o português. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo La Sálvia. Bom trabalho para você. E em agosto, as vendas no comércio varejista caíram em relação a julho em seis das oito atividades pesquisadas. Entre elas estão informática, artigos farmacêuticos, móveis e eletrodomésticos. Os dados estão em uma pesquisa do IBGE. Os brasileiros estão comprando menos. É o que mostra a pesquisa do IBGE sobre o comércio nacional, divulgada nesta terça-feira. Em agosto deste ano, as vendas em seis das oito atividades varejistas avaliadas caíram 0,6% em comparação ao mês anterior. Varejo é a venda de produtos ou a comercialização de serviços em pequenas quantidades. A pesquisa mensal do comércio é uma espécie de termômetro das vendas no varejo. O levantamento avaliou 5.700 empresas brasileiras. De acordo com o IBGE, fatores como o aumento da inflação e juros altos contribuíram para a redução das vendas. O comércio em agosto está reagindo a uma conjuntura de deterioração das condições de mercado de trabalho em relação a agosto de 2015, a uma aceleração da inflação e aos juros. Então são fatores que juntos podem explicar os resultados negativos do comércio. Apesar da queda na maioria dos segmentos avaliados, em agosto as vendas no setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo apresentaram alta de 0,8%, um avanço em relação ao mês anterior. Já os setores de tecidos, vestuário e calçados registraram estabilidade em relação a julho. As famílias procuram manter o seu orçamento e evitar consumos que não são consumos básicos, atividades como móveis eletrodomésticos, artigos de uso pessoal, combustível e perfumaria, principalmente em detrimento de um consumo mais básico, ou seja, sobra um recurso maior para o consumo do hipermercado, que é um consumo básico e que toda, pela natureza da sua própria atividade. E de olho na queda das vendas e na variação dos preços, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, realiza a reunião para definir a taxa de juros, a Selic. O anúncio será feito amanhã. É a penúltima reunião do ano do COPOM. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir se mantém, aumenta ou reduz a taxa básica de juros, atualmente em 14,25% ao ano. Chamada Selic, a taxa serve como uma orientação para o mercado. A taxa Selic é uma taxa que referencia todas as outras taxas de juros no mercado brasileiro, na economia brasileira. Então, quando você tem uma situação em que a taxa Selic esteja elevado, isso significa que não apenas as taxas de juros que são usadas para se obter empréstimo também vai terminar ficando em nível elevado, como também os investimentos, as aplicações financeiras tenderão também a remunerar mais na economia. Isso é muito importante porque isso acaba, vamos dizer assim, dando a base para várias decisões, não apenas do ponto de vista econômico, mas que vai influenciar a vida de todos os brasileiros. E como os juros impactam o dia a dia das pessoas? A chamada Selic é utilizada para controlar a inflação. Se ela está alta, os juros sobem, o que pode diminuir o consumo e os empréstimos, que ficam mais caros. Deixa eu colocar um exemplo, então. Um empresário que pretende, por exemplo, abrir uma loja, uma nova loja, ele vai pensar a respeito de qual é a rentabilidade que esse novo empreendimento deverá gerar. Então, vamos dar um exemplo, ele vai tentar aplicar R$100 para abrir essa nova loja. Se ele tiver uma expectativa, por exemplo, de obter R$110, ou seja, de volta, de retorno, 10% do que ele investiu, ele vai comparar isso com o custo que ele teve para poder fazer essa aplicação. Ou seja, o dinheiro que ele está obtendo, R$100, vai custar quanto a ele, vai custar 15%, por exemplo, a ele. Então, não vale a pena, porque o custo, R$15, está maior do que o que ele espera receber, R$10. Então, ele toma a decisão. Esse não é o momento agora de fazer esse tipo de investimento. Não vou abrir a loja. O que significa? Não vou contratar pessoas. Não vou comprar mercadoria, por exemplo, do meu fornecedor, que também vai ter menos estímulo para contratar pessoal para a sua própria empresa, e assim por diante. Então, vamos dizer assim, é um movimento que acaba impactando em toda a sociedade. Não é apenas uma questão econômica. O governo vai economizar R$139 milhões por ano com o cancelamento de mais de 8.400 auxílios doença. O número representa 77% da perícia efetuada até agora. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, diz que na maior parte dos casos, as pessoas já estavam aptas para o trabalho, algumas até empregadas, mas continuavam recebendo o benefício. O processo de revisão dos benefícios de auxílio doença e de aposentadoria por invalidez foi iniciado há um mês. No total, o governo irá chamar cerca de 1 milhão e 600 mil segurados. A estimativa é que hoje são gastos mais de 6 bilhões de reais com pagamentos indevidos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações às 6 ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto